Vô, 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 vô Cortar cabelo é fácil, é muito pegar fácil Você aqui eu pego fácil, só parar te quebrar Você quer vir de pederastia, só que você se diz conteúdo E vem aqui querer julgar, olhar torto, tentar puxar grito Falar merda, falar que tem ideia, mas sua ideia é lerda Aí cortar cabelo é fácil, é só não dar falha É mais fácil eu cortar o seu nome da lista das batalhas Aí você vai ver que o bagulho fica esquisito Truta, pra você nunca que vai ficar bonito Nesse recinto e aqui eu sinto Que quando você rima contra mim ele pensa Eu só minto, pois você fala que eu sou ruim, mas eu sou bom Eu falo que você é ruim só porque você não tem dom Não rima no tom, só se for o dom, dom, dom Dê-me esse pedrinho, mas você sabe que você nunca é bom Minha rima aqui é avassaladora Chego na voadora, corta meu nome da lista Já é MC tesoura Não é assim que funciona, você tá errado Infelizmente você pagou de retardado Na batalha meu inimigo Pois citou Pedrinho do dom, dom, dom Mas se é rima comigo, matemática com ele Você não bota em prática, infelizmente a sua rima aqui é tão estática Você errou muito no começo, só que aí Eu te falo que minha rima tem apreço Então qual o seu preço? Você não tem valor pra pagar Nem sentimental, nem teletitual Aqui pra galera passar Tenho que informar, isso assim que se faz E você não é capaz, muito menos eficaz Eu corto pela raiz, pra mim você é um infeliz E não sabe nada daquilo em qual você diz É isso que acontece na batalha Quando alguns MCs falam Ou outros trabalham E você não avacalha Nem vai fazer eu errar Infelizmente aqui você vai avacalhar Pois é o Cavati E você aqui só cisca Você é acostumado somente a jogar bisca Na verdade foi um erro, mas se meio empate Um erro foi ter colocado seu nome quando era pra sair biscate Então aprende aí otário Porque agora é o Dimas A aqui no vocabulário Respeita aqui, pois você é MC Patife Pois dessa aldeia aqui Você tem que respeitar o cacife O cacique na verdade, pois você é Patife Então vou te jogar pros canibal fazer um bife Aí você vai ver que não tem blefe Você vem aqui Só que da rima boa esquece Eu não faço por barulho Eu faço por orgulho E MC assim eu deixo de lado igual o entulho Você deixa de lado como entulho Mas você esqueceu qual que é do meu intuito Deixa curto o seu circuito Aí por isso dá sozinha Mano, nunca aqui que eu curto o grito Você vai ver como é que você faz Você mostra que na batalha você não é eficaz Você vem falar de entulho Mano, você só vai me vencer Quando você vencer o seu orgulho Quando você vai me vencer o seu talento Aí você vai vendo, fica no relento Porque meu mano, no rap você não respondeu Só mostrou ganância Você quer ganhar de mim? Ganha da sua ignorância Primeiramente, o que você vem dizer? Aí meu mano, você não venha me responder Ia deixar de lado, mas não tem capricho Deixa de lado, mas não esquece que eu nunca sou lixo Mas posso reciclar uma ideia Você vem falar de aldeia Eu tô na Alcateia Sua rima é velha Eu te espanco em Vitória Na Serra ou em Vila Velha Boa! 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 Boa!